Tua vida hoje está sendo, diante dos teus olhos, um imenso céu aberto, porém escuro, sem luar e sem estrelas, dando ao teu futuro um completo aspecto de indefinição. São tantas provas, são tantas lutas, e sensível a este momento tão difícil e delicado, olhas para tudo e nada a vez, e a única coisa que sentes é o tímido calor de algumas lágrimas que vagarosamente passeiam por tua face. Sei que é complicada a tua situação, e que falar é mais fácil do que agir, contudo, por favor, ouve o que tenho a dizer-te, e guarda essas palavras em teu coração. Até mesmo Paulo, apóstolo, grande servo de Deus, homem sábio e corajoso, em uma de suas missões, oprimido pelas dificuldades do dia a dia e pelos perseguidores do Santo Evangelho de Cristo, chegou a dizer que estava desanimado até de viver, porém, junto de seus companheiros, levantou a cabeça, prosseguiu o seu caminho e, com a ajuda do Senhor, combateu o bom combate, venceu a carreira e agora, quando chegar o tempo do fim, receberá a coroa da justiça, junto daqueles que também, se Deus quiser, hão de vencer as suas árduas batalhas. Tenhas fé, e como Paulo e tantos outros homens e mulheres que depositaram a sua confiança em Deus, vencerão, vencerás também. Para encerrar esta mensagem, vou ler para você uma poesia que fiz pensando na letra de um hino e espero que, por ela, o Senhor te visite, fortaleça e te faça seguir em frente, pensando e repetindo exaustivamente a seguinte frase, Eu nasci para vencer e para cantar, e é isso o que vai acontecer durante a minha vida toda. Agora, vamos ao texto. Tua vida é triste? Tens profunda dor? Precisas de socorro, do auxílio do bom pastor? Se clamares e confiares, logo tudo mudará, pois de força e alegria ele te cobrirá. Um fardo pesado carregando estás, em breve, do Senhor, um ombro amigo terás. Se creres nas santas palavras de amor sem par, com Cristo, em busca da vitória, irás caminhar. Andas por longas distâncias, cansado e sem paz? Lembra-te, então, Cristo é a senda que te guia e seguro te faz. Estando lado a lado com Ele, tu encontrarás a água que mata a sede e vida eterna terás. Olha para o alto em direção ao Senhor Jesus e verás novamente um céu cheio de luz, com um belo luar e estrelas saltitantes, fazendo-te feliz agora, como feliz tu eras antes. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto